E voltamos falando sobre a dengue, notícias aqui de Piuí. Desde o início do ano, a cidade estava enfrentando uma situação perigosa em relação a essa epidemia de dengue, que até o momento já fez cinco mortes aqui no município. No entanto, em um esforço conjunto entre a população e os profissionais da área de endemias e também com a chegada do inverno, finalmente a cidade está livre da epidemia. Isso é o que explicou Luiz Henrique Mota, coordenador de endemias aqui de Piuí. A partir do último, penúltimo boletim epidemiológico da região de Saúde de Passos, Piuí saiu da classificação de quadro epidêmico de dengue, que é quando a taxa de incidência, que é a quantidade de casos notificados por cemio-habitante, está acima de 300. E a nossa, na penúltima avaliação, deu 256,89, se não me engano. Então a gente saiu do quadro de classificação epidêmica, ou seja, a gente está tendo agora pouquíssimas notificações de dengue e casos confirmados, se não me engano, já é o terceiro dia consecutivo sem nenhum caso confirmado. Então a gente, assim, ainda tem algum caso sendo suspeito aparecendo no sistema e para a gente aqui, mas em relação ao quadro epidêmico a gente já não está mais, graças a Deus. Apesar do quadro epidêmico ter terminado, o coordenador de endemias pediu que a população continue colaborando com as ações para eliminar os criadouros do Aedes aegypti. Ele também reforçou que o combate dos agentes do setor continuam casa a casa mesmo neste período. A dengue é uma das doenças mais negligenciadas do mundo, ou seja, aquilo que poderia ter sido evitado, mas infelizmente não é pela população. Então se a população nos ajudar nas ações de prevenção e controle, a gente tem um início do ano, próximo ano que vem, com bem menos casos de dengue, porque ela vai estar fazendo as ações que tem que fazer de cuidar da prevenção na sua casa e isso vai remeter na qualidade das ações. A gente tem que aproveitar a época de inverno agora, que a gente fala que o frio é uma barreira climática para o mosquito, porque ele gosta de período quente e chuvoso. Então como a temperatura está mais baixa, é bem inadequado para ele, então ele vai ter mais dificuldade, então tem a dificuldade do período climático. O mosquito ainda tem alguns recipientes que não necessariamente precisam da água da chuva, mas tem recipientes sempre dispostos para ele, igual o ralinho, que é o ralinho de PVC que fica nas casas ou na área de claridade, na parte mais externa. A bandejinha de geladeira que fica dentro do imóvel da pessoa, ali na bandeja de geladeira, ali debaixo da geladeira. Bebedouros de animais, principalmente bebedouros de aves, a gente encontra muito foco de aedes nesse período de frio, porque segundo os agentes de campo, o que eles relatam? Os moradores não têm o hábito de virar o recipiente e passar o assouro à bucha, só faz a completa água. Então aquele restinho de água que fica no fundo do bebedouro ali, continua tendo larva, ou seja, não faz o manejo adequado. E principalmente também pratinhos de planta, geralmente tempo mais seco, então geralmente a dona de casa, a pessoa que está sempre aguando ali, daquela planta ali que tem pratinho, se o pratinho não for furado ou não tiver areia, ele vai virar um criadouro também. Então a gente volta, as ações de DEM continuam, se aparecer caso notificado tem um fumaça, a gente aplica, só que vai ter bem menos, porque tem poucas notificações agora. E as ações de campo dos agentes são voltadas para esses tipos de criadouros que são mais focados em época de frio. Eles historiam tudo, mas focam mais naquele que é o mais principal para o Aedes agora. Bem, recentemente a Prefeitura de Piuí adquiriu a bomba de aplicação do fumacê. Luiz Henrique Morta explicou que esta aplicação pode ser feita apenas durante o período epidêmico e que na semana passada a Prefeitura realizou a última aplicação do fumacê em toda a cidade quando o município ainda estava enquadrado dentro de epidemia. Quando entrar o período epidêmico, o ano que vem, ou estiver já quase entrando, a gente vai fazer essa aplicação já. Por quê? Porque antigamente, como a gente não tinha essa bomba, a gente necessariamente precisaria do maquinário do Estado, que é o fumacê, que é a caminhonete, como a bomba mesmo. Então toda aquela transição de documentação, aquela burocracia, demorava muito até a caminhonete chegar aqui. E são poucas caminhonetes que o Estado tem para muitos municípios que teve epidemia de dengue esse ano. Então, como a gente tem uma bomba já específica, a gente vai otimizar as ações de prevenção e controle de dengue para quando começar a epidemia, a gente já vai fazer o uso dela, para já fazer mais raios em menor tempo e frear mais os casos de dengue, para ter o mínimo caso possível. 8h55, agora a gente atualiza o número de dengue em Piuí. Ontem, um caso de dengue foi registrado. Com isso, desde o início do ano, são 7.632 casos notificados e 4.363 casos confirmados da doença. Cinco pessoas morreram em decorrência da dengue. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, outras cinco mortes estão em investigação. A cidade também registrou um caso de chikungunya neste ano.